Fala galera, depois de mais de dois anos sem fazer um sparring ou simplesmente sempre treinar a fim de produzir conteúdo pra vocês, nós fizemos a votação lá no meu Instagram qual que era o quadro que vocês gostariam de ver novamente no canal RTF se era o RTF Sparring ou o RTF Canelada lá em arroba trindadeoficial com dois Fs caso você não me siga lá deu quase que uma unanimidade lá com quase 90% das pessoas que votaram pedindo RTF Sparring então a gente veio pra cá hoje domingão e fizemos um sparring o Fábio Japa, ele veio aqui dar uma mão pra nós e eu vou comentar aqui pra vocês, vocês vão poder assistir esse RTF Sparring e eu vou falar como é que foi voltar a treinar depois de dois anos já antecipo que foi a dureza pra caramba, bora lá aí, foi lá, toque de luvas, aí é 100% de energia e pura disposição ó, já jogando 1, 2, 3, 1, 2, 3, cruza, sai ali um direto e um ganchinho eu quero só ver, não vai durar 30 segundos não vai durar porque eu sei, porque eu me lembro, né olha só o upper e um cruzadinho de direita o japonês tá vindo com um pouquinho de sede ali, né olha ele direto pegando na guarda e esse é o momento de aproveitar, que tá forte, né mas já vai cansar, já vai abrir o bico olha que cancho feio já vai abrir o bico a guarda tá, guardinha pera pera barriga guarda pera barriga quando o cara tá assim, o cara tem que aprender a rezar pra mim a nossa senhora da guarda baixa, né ainda tá tendo, tô com energia pra movimentar, né começo do, o primeiro 1 minuto do round mesmo você muito tempo sem treinar você ainda consegue jogar alguns golpes bonitos com velocidade e força mas é isso aí a partir do início do segundo minuto do round tudo começa a desandar vai de mal pra pior olha ali esse cruzadinho com a mão da frente ele é um upper com a mão esquerda com a mão de trás e um cruzado com a mão da frente que entrou no japa mas já não tem velocidade pra completar tanto bem que eu jogo um, dois e o gol não vai tem que desistir e sair fora, né e que o japa tá caçando o tempo todo e eu mais fugindo pelo cansaço, obviamente sei que eu já abri o bico já devo estar respirando errado também com isso já devo não, eu estava, né eu me lembro mesmo que eu passei por essa situação eu tô narrando esse sparring comentando pra vocês no dia em que eu fiz ele então acabei de fazer eu tô sentado aqui suado ainda falando pra vocês ó, opa, ali o ganchinho que entrando no fígado japonês normalmente destro não é acostumado a levar gancho no lado do fígado o que fica é a base a parte de trás da base deles então é um pouquinho mais difícil ó, a saída foi boa mas não tive velocidade pra voltar e completar olha a guardinha meu Deus do céu protegendo a coxa, né vai que ele me dá um soco na coxa guardinha protegendo a coxa é boa meu Deus olha a cara da disposição indisposição, né vamos fugir, né fugir que é o melhor negócio nesse momento aí o pau tá pegando você prestar atenção no vídeo você consegue ouvir minha respiração como ela tá ruim como eu tô hiperventilando ela é de fato dá pra ouvir bem a minha respiração japonês tranquilo motor econômico 15km por litro olha até pra desistir de desfileir os golpes eu tô desistindo devagarinho opa dei uma sapateadinha ali opa final do primeiro round vamos lá intervalozinho aproveitar pra respirar um pouquinho e aí galera então vamos pro segundo round se você reparar nós estamos aí usando as luvas da Massimo durante esse sparring eu usando minhas luvas branca com vermelho que essas são as luvas que são o meu xodózinho e o japonês usando as luvas prata, azul e vermelho a do japonês é a Thailand Style as luvas muito legal então se vocês quiserem tem o link na descrição desse material e vocês compram com até 10% de desconto lá no site da Massimo usando o cupom RTF10 cupom do parceiro aqui do canal RTF e o bicho já tá pegando ali a gente começou já o segundo round e eu falando daqui perdi já dei uns bons diretos ali comecinho do round é o começo é o momento da disposição mas ali já é aquele linear feio em decadência pura tentei um direto pra baixo que passou longe do japonês ali nossa telegrafei os golpes um jab direto olha aquele ganchinho que eu falo pra vocês que o destro não é acostumado a levar gancho no lado do fígado opa bom direto no corpo cruzado em cima embora nada muito efetivo aconteceu pessoal faz mais de dois anos que eu não treino vocês podem até consultar os últimos vídeos de RTF Sparring faz muito muito tempo que não tem e a fim de produzir conteúdo também lógico eu tava com muita saudade de fazer Sparring eu gosto de fazer Sparring e eu falei com o japonês o japonês se dispôs ali a vir treinar aqui com nós e fazer os vídeos nesse domingo vê que tá a guardinha protegendo os mamilos só agora porque a opa levantou ainda bem a maior dificuldade que eu noto do japonês eu acho que é a minha envergadura eu tenho os golpes com alcance um pouco maior e um pouco mais de peso então quando eu golpei eu consigo controlar um pouquinho mais a distância mesmo obviamente eu estando muito cansado a não ser os momentos que ó que eu não consigo contra golpear não consigo fazer nada jogar desferir nenhum golpe ele encurta e acaba desferindo os golpes à vontade mas enquanto eu consigo mandar um golpe por mais que seja na guarda eu consigo ter um controle de distância olha uma fuga em ângulo indo para em direção para sair as cordas ali olha o jab molinho tem que eu jogo o jab e a guarda volta para proteger a costela né aí o momento de estudo a minha mão esquerda está segurando a guarda a mão direita lá vem o japonês tentei jogar ali no fígado de novo o japonês mas agora o japonês está com o cotovelinho baixo olha esses momentos que eu vejo assim opa ele vai jogar a distância eu pego e me direciono em direção ao meu adversário com a guarda fechada a fim de quebrar a distância dele ele mirou para me jogar um jab cruzado um jab gancho eu encurto o máximo possível a fim de matar a potência e encontrar o golpe dele antes eu estou muito cansado já ali tu vê que a cada momento que eu posso eu tento baixar as mãos e caminhar para alguma direção longe dele eu viro de costas e caminho para o lado opa está cansado mas não está morto que soco mas soco de caminhoneiro bêbado ai Deus o livre pior que briga de bêbado em boteco final de mais um round vamos passar para o próximo terceiro round e aí vamos lá para o terceiro round terceiro e último round de boxe suando o gongo sem protetor olha só a estratégia eu vou lá deu o gongo eu vou lá toco na mão do colega de treino e viro de costas vou lá me ajeitar só para matar uns 10 segundinhos a mais só para poder dar uma respirada está podre já estou podre já é cansado tu vê que a base a guarda fica tentando manter a distância do adversário o japonês se afastou para ver se eu vou atrás dele mas não dá não dá tem que deixar ele vir jab está mole olha que ângulo bonito esse hein luvinha bonita caso você goste das luvas da máximo nosso parceiro aqui do canal RTF tem na descrição desse vídeo tem um link para esse material e você consegue comprar eles com 10% de desconto usando o cupom do canal RTF o cupom RTF10 tudo maiúsculo e você compra qualquer produto do site com 10% de desconto olha o japonês vindo para cima está com sede danado aproveitar o cara está cansado vamos bater no defunto olha só nem bater mais estou batendo estou esticando a mão e tentando parar ele um jab cruzado na guarda ainda que as manobras evasivas algumas ainda estão funcionando olha lá o lugarzinho do fígado aquele ganchinho no fígado sempre funciona estou sem put mas está pegando lá olha mais opa pegou no cotovelo esse opa respirar que está osso olha só bonito up bonito up pegou na queixada japonês só que um up é de mão mole mãozinha de fada bater e correr é o que me resta esse meu gancho da mão direita está horrível está sem postura de tronco sem flexão de joelho sem rotação de quadril opa esse já foi melhorzinho eu devo ter me dado conta no meio que ficou muito feita e não tem nada melhorado quando eu estou jogando direto olha só essa guarda da mão direita pelo amor de Deus vou ter que assistir uns vídeos no canal RTR para ver se fica menos pior porque está dura essa luta está dura esse esparringo está duro está duro de assistir a cara do cansaço vamos lá estamos sobrevivendo 3 rounds o japonês é motor japonês ele faz 30 km por litro então ele dura bem o meu direto está sem put para manter a distância eu fitei o golpe e fugi bateu 10 segundos agora o japonês vai descer com escudo bateu 10 segundos para acabar o round opa foge vai não vai não vai opa bateu o gongo tomou mais uns de brinde só para se ligar final do terceiro round isso aí é isso aí é isso aí aí vocês veem o meu esparringo japonês meu brother que veio aqui fazer esse treino e produzir o conteúdo para vocês a gente agradece o Fabio japonês que está o instagram aqui na descrição e se você ainda não me segue lá no meu instagram arroba trindade oficial está aqui disponível para vocês muita enquete vai começar a rolar para ver o conteúdo que vocês querem assistir no canal rtf eu vou postar lá para que vocês possam ver ele aqui no youtube eu hoje vou ficando por aqui então confere nos vídeos sugeridos pela diretoria e até a próxima